Fala meus amigos como vai tudo bem aqui quem fala é o cubo voltamos com mais uma missão o espaderman maio morales mas esse é um esperto oh howard Gostei do seu estilo, jovem O mesmo personagem do Spiderman Prazer em te conhecer Obrigado pela ajuda Três pássaros meus sumiram Me preocupo com eles nesse frio Posso rastrear essas aves Você tem alguma coisa delas? Servem penas Serve Analisa na verdade Beleza, já volto Vamos seguir Ah, oi, você examinou os bombos do Howard O protocolo Howard foi ativado Protocolo Howard? Bem-vindo ao Fato sobre bombos Sua fonte diária de informações Sobre essas aves Não, 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 cancela Você escolheu aceitar Um segundo viveiro? Alguém roubou as aves do Howard? Os rastros dos pombos levam a três direções Eu vou checar todas Vamos primeiro nessa Cara, ainda bem que pelo menos eles mantiveram O dublador Levem seus ladrões de povo Como você achou, gente? Não dá pra hackear os celulares Estamos usando aves pra comunicação A gente roubou as aves Não sabia que os Spice Oh, caramba Achei que não ia conseguir acertar não Toma isso, impostor Impostor Vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir se acostumar ainda Um deles deixou cair uma coisa Um sistema de jogo Daí eu bugou Amanhã à noite Para Fato de pombos Número um Como é que eu desligo isso? Você sabia que o cientista Nikola Tesla Cuidava de pombos feridos? Quando sua ave favorita morreu Ele ficou inconsciente Peguei! Howard Achei uma ave Acho que estão usando seus pombos Pra algum plano no clarim Sério? Será que estão querendo alguma notícia quente? Os melhores jornalistas estão lá Talvez Eu vou descobrir Mas antes Eu pego suas aves Demorou Eu tenho que voltar pro viveiro Rastrear as outras aves Oh meu Deus Vamos lá Vamos pra cá então Então é legal ver Esse cenário Com cores natalinas Outro pombo Tá com um minete Não, passarinho Fato número dois Para quieto Tá Eu vou ler a mensagem Mudança de planos Vamos agir agora Oi, Howard Seja lá pra que estão usando seus pombos É coisa urgente Se eles querem um meio de comunicação rápida Eu conheço coisa melhor Pois é, você falou tudo Eu vou continuar investigando Depois te falo Mais uma Isso ficou mais complicado do que eu esperava Tá, vamos pegar o último pombo No Spiderman 1 A gente tinha bastante missão de Vamos pra cá Cena de um crime Parece uma invasão Terceira invasão essa semana A gente vai bater o recorde desse jeito Nem brinca com isso Fala Aí, policiais Qual o problema? Posso ajudar? O inquilino é repórter do Clarim O lugar foi revirado Mas nada foi roubado O que eles estavam procurando Não estava aqui Hum Eu vou investigar Talvez eu tenha mais sorte Ah, tenho que correr Balançar, quer dizer Que bombas rápidas O que elas comem, hein? Café, açúcar Combustível de jato Peguei Howard Eu peguei suas aves A má notícia é que Uma gangue estava usando elas Pra planejar invasões Ah, não Me diz que você tem boas notícias também Sim Eu sei pra onde a gangue vai Pro Clarim Eu vou impedir eles E salvar seus pontos Show Acaba com eles, Spider-Man Vamos lá Hora de impedir uma invasão No Clarim diário A MJ ficaria orgulhosa Os jornalistas? Ah, duvido Só se você curtir Voltadores velhos E canecas de café Temos três caras aqui em cima Que não é muito bom pra gente Nunca pensei que fosse dizer isso Mas estou sentindo a falta de puxar três Vamos ver se eu atacar esse cara aí Caramba, por que está sempre tão frio? A cidade é um lindômo assim Não queria ser vocês Eu tenho asas Isso não soou tão legal Quanto eu imaginei Vou esmagar Se tivesse um prêmio de criatividade pra crimes Vocês tinham ganhado Praticidade? Não Mas criatividade, sim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Então, se precisar de mim de novo, me avisa no aplicativo. Bom te conhecer, Howard. Igualmente, Spider-Man. Oi, sobrinho. Me encontro nas docas em Hell's Kitchen. Tô indo pra lá. Cadê o lado? O que eu faço sobre a Finn? Tento conversar de novo? Eu posso encontrar ela em algum lugar? No centro de ciências ou na Trinity Church? Não. Agora ela sabe que eu menti. Ela não vai querer me ver. 800 metros. Fazer uma viagem rápida, vai. Não, cara. Tô sem nenhum trocado. Meu Deus! Fica de correr! Vamos desistir! Opa! Opa! Me digam se já ouviram essa coisa. Spider-Man persegue o vilão pela cidade. Foram milhões de dólares em danos à propriedade. Ainda estamos calculando o prejuízo do ataque do Reno e do desastre da ponte. E agora parece que a Aliaça Junior decidiu fazer uma trinca com o Tinkerer e tudo. Os dois deviam arrumar um quarto na cadeia de preferência. E resolver suas diferenças no particular. Com o Tinkerer e tudo dentro do problema. É um lugar pessoal. Quem não está falando do Pai? Ou até do Alasca. Assim quem sabe eu possa ter uma noite de paz em casa. Pra ver o Super Chefe Wakanda sem se interromper pela minha estada de incêndio sendo arrancada do meu prédio. Droga! Ah, lembrei de uma coisa. Jared, você pôs a minha série para gravar? Superchefe, bacana. Mais peças avançadas. Ótimo. Vamos lá agora. Permissão, percepá. Fin, Roxxon, Underground. Nossa, é muita coisa. Você tem 17, está estressado. E é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda está fazendo música? Não muito desde que eu comecei. Isso. Equilibre o garoto. Isso é mais importante. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. Tem uma entrada USB? Ah, nossa. Aguardou, né? Eu preparei uns hologramas para te guiar. Examine a ponte. Hologramas, é? Você está me copiando? Ha. Vamos lá. Tá bom. Nada de pensar na fim. Foco nos sons. Limpar a mente. Examine os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei. E te ajudar a descobrir que som você está procurando. Agora acha o som original e grava uma amostra clara. Não está entendendo muito bem isso. Tenta chegar um pouco mais perto. Som legal, mas está abafado. Arranja uma versão clara. E o que? Você tem que arranjar uma versão clara. Nada de distorção. Por aqui não. Você acertou o lugar. Mas não é isso. Vai procurando. Cara, o que seria aqui nesse lugar? O que seria aqui nesse lugar? Vai para trás. Os níveis estão cortados. Vai um pouco para trás para não distorcer o som. Caraca, eu estou vendo mesmo nada. Som legal, mas abafado. Tenta de outro ângulo. Tem que enfrentar o som. Você não tem que enfrentar. Mas abafado. Olha. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, gente. Tchau. Ah, é isso? Muito bem. É, é isso mesmo. Tchindo bora. Tá. Os outros sons que você precisa estão pela cidade. Eu também deixei umas mensagens pra você, pra te ajudar a entender cada local. Ah, da hora. Agora não. E aí? Conseguiu coisa boa? Aham. Uma dinâmica bem única. Viu? Você tinha razão. Me ajudou a esfriar a cabeça. Eu sei o que fazer sobre a Finn. Eu tenho que ver ela e convencer a desistir de tudo. Caracara? Onde? Trinity Church. Amanhã à noite. Por que a pergunta? Por que tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas? Você não tem que me proteger. Alguém tem que ir. Então... Você disse que nunca terminou aquela fita porque você e meu pai estavam brigados. O que aconteceu entre vocês? Foi... complicado. A gente era parecido e... diferente. Termina a fita. E pegue as amostras, que eu te conto toda a história. Prometo. Beleza. Valeu, tio. Trinity Church. Lembra. Tinger é sua. Mas esqueça o garoto. Ok. Tem nada aqui para a gente ver no nosso quarto? Beleza. Vou ligar para a Finn. Assim que eu estiver pronto. O quarto da minha mãe está ficando a cara dela. Mãe? Genki? Tem alguém em casa? Para que é isso? Acho que eu estou sozinho. Vamos dar uma pesco-olhadinha? O banheiro anda mais movimentado comigo, minha mãe e o Genki aqui. Parece que ele está tomando um banho. Pelo barulho. Uma musiquinha seria bom. Desse eu nunca vou enjoar. Vamos colocar um. O ataque na ponte não desanimou minha mãe. Miles, achei melhor deixar vocês cansarem. Estou na sede da campanha. Manda mensagens para a sede de mim. Até que é legal ter um apartamento só para mim. É difícil imaginar minha mãe criança. Tentando deixar o YouTube louco. Tem quem não goste de um homímetro? Se tiver, eu não conheço. Eu nem sei o que é um homímetro. O equipamento sobreviveu à mudança. Ah, por isso que você curte um som. Tem tudo equipamento de DJ. Vou parecer trocado, quer ver? Ah, sabia. Olha, nossa. Vamos para childhood. Dele... Hora de ligar para a Finn. Tomara que ela atenda. Oi, Spiderman. Finn! Oi. A gente tem que conversar. Pessoalmente. Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver as coisas. Por favor. Encontra na Trinity Church. Chega de mentiras, juro. Se você estiver tramando alguma coisa... Tá. Eu te vejo lá. Pelo menos ela topou o encontro. Tá bom. Trinity Church. Partiu. O que seria aqui? Sua mãe morou aqui logo depois da faculdade. Você sabia? Ela e seu pai estavam namorando. A gente passava muito tempo aqui. A gente se acostumou com essa batida suave e constante. Batida suave. Caraca. Que que é esse barulho? Spider-Man! Lê rai! Lê rai? Filão! P? Ritmo, ritmo. Perto demais. Uma coisa que faz tempo que existe. Não deve ser o trem, né? Olha o que já existe faz tempo. Hum, estridente demais. Acho que não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Que engraçado, né? Parece uma coisa pingando. É uma coisa antiga, sabe? Não vai rolar. 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 Ah. Nada a ver com os caras aqui, eu acho Ah, isso Ah, é sutil Enfim O meu se cruzavam toda hora É um exercício de enrolação Melhor isso aí Deixa eu te fazer uma pergunta Danny, você já pensou em lidar esse campo com a sua integridade jornalística? Mais do que alguém Porque a sua campanha contra a Roxxon é um absurdo pra um verdadeiro jornalista como ele Você devia estar atacando o jovem e duvidoso justiceiro que continua causando problemas no rato Quê? Você transforma tudo que o Spider-Man faz em algo malicioso e ao mesmo tempo dá uma desculpa pra tudo de errado que a Roxxon faz Tudo que o Spider-Man precisa pra você passar a apoiar ele é de um departamento de marketing melhor Dananina não! Os únicos problemas que o Spider-Man resolve são os que ele causa Eu não vou agradecer a altura ao maníaco por apagar o próprio incêndio Por sua vez, a Roxxon construiu um lindo plaza em um bairro fracassado Destruindo lares e comércios O nosso novo Spider-Man tá próprio Não se vai se combinar com a pernação Cai fora, Spider-Kid Certo Isso né Eu tenho齣 Certo Certo Tá Certo Aqui Certo 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 Essa igreja acho que é do Homem-Aranha 3, do primeiro com o Tobey Maguire. Eu não entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Rockson tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Para aquele concerto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana. Você está confundindo com Guiné. Ah, não. Certeza que era Gana. Hum. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela. Tem razão. Eu costumo ter. Metida. O que? Essa vez não funcionou, né? Que erro no céu! Tá escondido, amigo? Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente. Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda tô vivo, fofa! Mas chega disso, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então, vou tirar essa máscara de você e... Vou descobrir o que te motiva. Porque isso tá... Com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro. Legal! Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde tá o uniforme. Tá bom? Não dá pra abrir o plaza sem lixo. Ai, use... Ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Agora não tem caras. Os caras são bem covardes, né? Nenhum... Nenhum... Bota! Nossa! Você tá bem? Eles iam te matar. Eu sou resistente. A Roxxon ficou com o Reno em vez de entregar ele pra polícia. Que doideira. Nada... Sobre a Roxxon me surpreende mais. Cê tá bem? Vou estar... Quando a gente sair. Vou desativar as câmeras de vigilância. Cê olha aquele computador? Vamo lá. Que que cê achou? A saída é pela sala dele, mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle. Primeiro vamos escapar da ala de segurança. Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar. Vamo lá. Vamo lá. Trancada. Tô indo pra lá. Acima de você. A porta de segurança é a saída, mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Eu cuido dos seguranças. As câmeras estão desativadas na ala sul. O Reno deve ter desligado. Ouvi que ele queria interrogar os prisioneiros. Eu aposto que o outro cara faria até o Spider-Man abrir o pico. A Roxxon não aguenta mais propaganda ruim. Por que essas quedas de energia? Tem mais dois agentes. Como a gente achou os dois? O Reno lastreou eles? Não. Ele é só uma arma. A ponta e a tira. Um agente externo deu a localização. O governo Ryan. Ó, cuidado com o que você fala perto do Kray. Ele apareceu. Eu lutei. Ele trocou de assistente três vezes em menos de um mês. Acabou pra você. Não sei pra que prender o Spider-Man e o Tinker. A gente devia se livrar deles. O Krueger sempre tem um plano. Ele acha que eles são mais valiosos para empresas vivos. Última chance Spider-Man. Sem tag. Já perceberam que a gente saiu? Estou com você. Você já trampou no plaza? Estão trabalhando dobrado para abrir na semana que vem. Já. Vão fazer uns turnos lá. Parece que o futuro da empresa depende daquele lugar. Apagou. Acha e detém o Spider-Man. Sobrando. Dois caras aqui. A cabeça dele ou a nossa. Acha e ele. Opa, o que foi isso? Alguém encontre ele. Homem abatido. Repito, homem abatido. Acha e entende. Acha e pegam o Spider-Man. Nem sempre é suado assim. Nem sempre é suado assim. Acha e pegam o Spider-Man. Nem sempre é suado assim. Tá. Vou ficar com água, né? Não deixe-me ir! Rodando massivo! Tchau! Tá. Pronta para outro computador. Fim! Fim! Vamos conversar. Explodir o plaza é uma péssima ideia. Envenenar a cidade com combustível tóxico também é. Sim, mas deve ter um jeito melhor de lidar com o Arroxul. Nem sempre as estratégias são perfeitas. Tipo mentir pros seus amigos. Vamos focar em sair daqui. Tá. Mas a gente vai conversar. Ouvir alguma coisa. Atenção. Opa! Tem umas teias aqui! Ah, os dois pra cá ainda. Será que é forte? Vai ser com barulho. Deixem ele no chão! Deixem ele no chão! Ficou! Ficou! Já posso atirar! A ordem é capturar o Spider-Man! É seu? A ordem é desisto! Deutalizando o alvo! O que é? Pois é! Tá, não foi do jeito suave que eu queria mais Nossa, um subesqueleto que tem aqui Parece um tipo de arquivo de registros que tem nesses computadores Mas subiu o Rhino Eu sei que ele diz que quer sair do traje, mas é real que só ligam pra ele por causa daquele pijama de metal Só melhore a armadura dele Se a gente ajudar o cara a esmagar o novo Spider, ele esquece essa história toda Esse homem manipula qualquer um Observações sobre os autônomos da Roxxon A gente precisa de alguém de fora pra rastrear Tinker e o Spider-Man O Tombstone sumiu A Black Cat se endireitou Ou, quase E o cara de roxo? Como era o homem? Como era mesmo? Ah, é isso É, é, ele serve Cara de roxo? Não pode ser Não, nem pensar Não é mais nada Ae, a Roxxon tá roubando as suas coisas Pelo que eu soube você também Ah, obrigada por isso aliás De nada Ah Outra gravação do Krieger Eu gostava do Rick Mason, sério Mas... Coração mole e não dura nesse ramo A gente devia criar uma placa em homenagem a ele ou... Ah, um banco de braça Ele ia adorar isso Banco de braça Um poço de compaixão Deixa eu ver se não tem mais nada que a gente possa ver por aqui Antes da gente sair Uma informação Parece que não mesmo, né? Bom Pra nada Pra cá Pra pra gente fechar Nada nos computadores Nada, 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 nada Tá bom, vambora Não posso deixar que saia um adeo deu no fórum Ele não devia estar aqui Era pro seu capanga pegar a sua garota Sim, você não gosta disso Mas é o seguinte O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Mason Você... Pegou os dois? Juntos Quer dizer Você pegou eles Mas foi graças a sua informação Então... É óbvio que tem algo acontecendo Você falou que ia deixar o garoto em paz Tewerro? Ah, o garoto Eu gosto de como fala isso É... Tão paternal Solta o Spider-Man Eu pego o seu uniforme Falo do Underground O que você quiser Viu? Um trunfo Sempre funciona Mas... Spider-Man Toma o meu trunfo Eu vi coisas No form deixa as pessoas doentes O que você fez com o Reed Mason? Se eu abrir a boca Sim, mas não vai É o seguinte Você é um ladrão procurado E todos os trabalhos que a gente fez juntos Você ia parar na cadeia comigo E... Nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso Então... A gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider estão Ah... Mas... É... Uma festinha... Só... Pra... Convidados Pois é... Tchau Bem babaca Tio Helo Não... Pera? Você conhece aquele cara? Foi por isso que pegaram a gente? Não... Como assim? Eu sabia que ele trabalhava pra Rockson Mas eu não achei que ele... Ia me vender Eu não acredito Você me fez cair numa armadilha Por que que eu ainda te escuto? Finn... Não... Deve ter uma explicação Eu não sabia o que isso ia acontecer Eu não sabia o que isso ia acontecer Eu não sabia o que isso ia acontecer Eu não vou te mostrar É... Iniciaram o isolamento É nessa sala de controle que a gente tem que entrar Vamos ter que passar pelas portas de segurança Sem o painel de manutenção aqui não vai estar sem energia Deixa eu ver o que eu consigo fazer Pronto! Tem energia Acessando... Ai... Não dá pra mexer nas portas Mas posso mover o maquinário Tipo guindaste Acho que dá pra usar isso Vou dar uma olhada Controem motores pros EBTPs aqui Ou... Eu posso erguer e baixar o guindaste Isso é útil Prescione o guindaste Acho que o guindaste pode ajudar a gente de algum jeito Por que você tem a que ir publicando? Eu posso puxar o guindaste Ver o que ele faz Ah... 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 Vai puxar para onde? 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 O motor, ele vai explodir. E uma explosão é o que a gente quer para destruir as portas. Abaixa! Sim! Vamos! Estamos quase. Ok. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ah, e uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar para contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão. Mas eu tinha você. Fin, eu... Isso não vai aguentar! Pai! Eu vou ficar bem, pai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança para a gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Vou pensar mais rápido, hein? Tudo bem aí? Tudo. As senhas estão segurando a porta. Mas a base toda está em alerta, então cuidado. Tá, vamos tentar. Temos um homem abatido. Alerta geral, temos um homem abatido. Acabou. Comunique-se, RX-43. Sem resposta. Vai ver o que houve. Cuidado com as aranhas. Entendido. Há caminho. Escuta, eu sei que você não confia em mim. É, eu confio mesmo. O que eu faço pra mudar isso? Para de me enganar. E não acha como se eu não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plaza. Só a Rockstar. Vocês sabem que eles merecem. Só... jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Miles. Você tem que começar a aceitar isso. Então... Eu vou ter que parar você. E você vai ter que começar a aceitar isso. É. Essa sobrou dois. Acho que só. É. Três carinhas aqui. E... Tá. Procure, Spider. Então, o alvo é hostil. Ok, conseguimos. Você vem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Esse tanque aqui vai... Pra pegar a gente, não vai? Eu acho que é a saída. Aí. Olha o que eu achei. Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do Projeto No Form estão aqui. Relatórios toxicológicos. Avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxul. Gostou do meu novo visual? É imune as suas... Faísquinhas. Faísquinhas? Uh, ué, cara. Agora! Já chega disso! Pero! Cuidado, Grimão! Não dos guardas! Vamos passear? Vamos quebrar a armadura dele! Você é inimigo! Vai ter morte Forte e boa? Ele tá tentando ser gente boa Não, tá dando mal Vou denunciar a armadura Se continua levantando e eu continuo te derrubando Mas só tenho que te derrubar uma vez Vamos destruir tudo o que ela fez, não desiste Vamos lá Ele vai jogar o trono Se eu carregar os motores Tem uma coisa pra você Não deve ser pensado em blocos de motores explosivos quando criou sua armadura Você precisa derrubar ele de vez É o que eu quero Não é assim que funciona E é por isso que vai perder É seu? Sua armadura é chique e tá zoando a rima Sai de cima de mim Mais um ainda, hein? Sua armadura tá se desgastando Só um só Verídas que eu venciar Então por que tá cansado assim? Não 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 Acharam que ia escapar daqui tão fácil? Cobertura Vamos lá. E a dor é da opção inabilitada. Sua vez. Tô indo. Vamos lá então, hein? Não gosto de você. Não para, vamos arrebentar ele. Essa mulher é feroz. É, vamos lá, é sim. O Krieger quer estudar com o Six. Eu quero que morram. Tá com sono, Alexei. Quer só uma madeira? Não tô. Não tô. Ele tá com sono, arco. Destrói ele! Ele tá quase perdi. Pera. Só... Garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon. Contem-se. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Tá louca. Ele também disse que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele pra cumprir o prazo. Se afim executar o plano dela. Caramba. Harley. Você viu ele morrer. Sem ajuda. Não, não, não. Weeping ferro. Fin. Raizu Kim. Você bateu na ponte, destruiu meu laboratório, me fez ser secundada! Finn... Finn, o reator! Se chegar perto de mim, eu mato você. Mas... Somos família! Minha família morreu. Vem aqui. Me ajuda. Só complicação. Meu Deus do céu. Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Tá fácil assim com o antibiótico? Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Surpresa. Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando o plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como o Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do Festa. E o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Achei que ela ia sortar mais pra crescer o Spider. Até bem que não, né? Oh! Vou avisar a galera do Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Oh, você pode me ajudar antes de... Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp. Ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. Vou tirar um tempo pra fazer música quando tudo tiver passado. Vamos lá. Sabe o que eu tô sentindo de falta? Aparece... Eu tô aqui. Não, não você. Meu gato. Com o nome do Spider-Man real. Entrou um monte de babaca aqui e me roubaram. Acho que levaram o Spider-Man. Que droga. Você viu pra onde foram? Ouvi eles dizendo que iam pra subestação de energia. É aqui perto. Eu acho ele. O que eu acabei de falar. Claro, garoto. Juro que eu não sabia. Como achar melhor. Que tinha essa opção e... Nem isso. Melhor eu ligar pro Genki quando chegar lá. Por que esses caras foram pra uma central elétrica? É ali que eu entro. Vamos lá. Genki, eu preciso de ajuda. Roubaram a mercearia do Dell e foram pra central elétrica perto de lá. Estranho. Eu tô 100% atento. Olhando sua transmissão ao vivo. É um pouco estranho. Controlar assim. De lado. Estão atirando nos transformadores. Tá. Tem que estar mais madrinho. Só continuo acertando e cortando os fios. Termino o serviço. Não tava querendo ordens, o machão. Você entenda que vai apagar o quarteirão inteiro? Quase certeza. Oh, se a gente apagar mais de um, vai atrasar bastante a polícia. Ah, nunca participei de um plano desses. Você não trabalha com coisa pequena. Esse tipo de serviço é pra coisa a longo prazo. Nem sempre é suave assim. Essa cidade é um lixão. Mas é o meu lixão. Hora da neninha. Deus abençoe Nova York. Terra no oportunidade. É o último. Só tenho que achar o gato do Theo. Ali. Aí vai ser. Spider-Man. Espera aí. Espera aí. Spider-Man. O Spider-Man desceu pelo porto de elevadores. Tem que prender isso. Bom dia. Mas não tá parando. Não. 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 Eu vou salvar o Spider-Man. Aguenta aí. Spider-Man. Espera. É irônico eu falar isso. Spider-Man espera. Acho que eu sei o que esses caras querem. Tem um banco nessa quadra. Sem energia não tem segurança. Então se voltar a energia vamos impedir uma salva. Vamos parar o crime antes de acontecer. Em um mundo onde dois homens sabem o futuro. Somente eles poderão parar. Tá bom. Tá bom. Vamos focar. Ok. Por que o chefe quer se instalar justo aqui? Olha lá fora. O Harley tá uma bagunça. O chefe sabe identificar uma oportunidade. Como você conseguiu? Ah, viram? Ah, sabia que era ele. O cara tá voando. Isso não era da justa. Não se mete comigo, aberração. Isso é seu? Vamos. Ele é meu. Parece que tem alguém pagando ele. Você sabe quem... O quê? Já era. Emissão zerada. Eu percebi. Tô checando as luzes de emergência. Beleza. Carrega as outras reservas e a energia volta. Demorou. Vamos lá. Mano, de quanta gente precisa pra zoar uma central elétrica? Você acendeu as luzes de emergência? Não foi você? Não. Pode ser um dos funcionários da estação. Fica ligeiro. Quanto sorte que o cara não viu. Sete faculdades. Sou mais uma bolada e eu me falo. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Preciso pelo ano novo. Muito turista trouxa pra roubar. Apagou. Cadê os sistemas reservas? Tudo bem. Bola pra frente. Tenho que achar o gerador principal e torcer pra ter conselhos. Esses caras não param de falar do chefe deles. Quem será que é? Cara, tem muita gente que quer roubar banco. Perguntar não ofende. O desjuntor principal. Eu tenho que derrotar esses caras e descobrir como arrumar isso. Atenção, alguém tá tentando desfazer o nosso tramo. Ae, aquele abraço. O chefe tem muitos inimigos. É, mas toda vez ele vence. Parece que quem planejou o roubo conhece o Spider-Man. E não gosta muito dele. Deve ser o outro Spider-Man. Eu não tenho tantos inimigos assim. Ai. Muito amigo, hein? Você não acha que é o Spider que tá mexendo com a gente, né? Eu vou ficar à espera. Por que você acha isso? Eu acho que o Spider odeia ele tanto quanto. Gostei disso. Vamos terminar nosso tramo. Eu vou dar uma hora ainda, sei lá. Cansei do inverno de Nova York. Cara, eu devia ter... Que isso? Um dia ainda vai ver o próximo risco. Você vai dormir daqui, cuidado! Pode apostar. Acho que não era nada. Alguém me dão uma ajuda! Tá, forte. Tome cuidado com as aranhas. Queria trair, mas... Alguns... Procuro no canto. Acho que ouviu alguma coisa. Pode esquecer. Eu vou partir pra cima. Você já era. Toma! Pronto. Vou conferir o desjuntor. Tem umas duas partes elétricas aqui. A gente pode juntar. Acho que já resolve. A conexão tá boa. A energia tem que ser redirecionada. Hora de ligar o desjuntor. E se faça... Barulho, banheiro. Aê, gatinho. Tá tudo bem. Gatinho não gosta dele. Spider-Man! Não vai pegar ele! Então você pode tesourar o papo dos outros! Não vai acabar bem pra você! Vem cá! Quem pegou? Eu vou acabar com você! Me conta que planejou o assalto ao banco. Me dá o gato. E eu deixo você ir. Demorou? Não. Não deixem ele sair daqui. Cuida da sua vida, filho! Deita isso comigo! Vou desmagar! Tem uma coisa pra você! Ele tá atacando! Spider-Francão! Spider-Francão! Vou te derrubar! Que? Como é que a gente vai lutar com ele lá em cima? Faça em baixo! Agora se o peguei! São grandes! Peguei! Você me acertou. E que dá maneiro? Percebe! Cheguei! E aí 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 Pronto chega Vambora, Spider-Man E aí, mano Energia restaurada, assalto evitado E Spider-Man gato salvo Dia de sucesso Eu vou postar no app SMAP Sobre esses caras e o chefe deles Talvez apareçam pistas sobre com quem estamos lidando Depois eu te chamo Vamos lá A guria de volta Tem uma surpresa pra você É mesmo A Finn vai acabar morrendo É que ela vai ser tipo Spider-Man Você teve uma vitória Você teve uma vitória Oh Você quase matou o papai do coração Foi sim, foi Ah, como foi Bom trabalho, outro Spider-Man Outro Spider-Man Obrigado Uhum De nada Valeu Valeu, outro Spider-Man E aí Alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu tô investigando umas tretas que podem estar relacionadas Roubos na área comercial do Halen E algo que rolou no Festa Norte Eu posto no aplicativo quando eu sou bem mais Boa Valeu mano Vamos ver o que tem de traje aqui Esse daqui A gente tá usando? Não Tecnológico Esse daqui A gente tá usando? Hum Estilo Cartoon quase 2.099 2.099 Hum Mais um estilo diferente 2.099 2.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 4.099 4.099 4.099 5.099 5.099 Tô vendo que tem umas coisas que até podia pegar Mas vamos pensar Vou pegar isso aqui Vamos ver Vamos ver as habilidades Essa aqui é boa Vamos ver as habilidades Tá, vamos deixar assim O outro Spider-Man Oi, eu achei o esquema da Finn no centro de ciências da Oscorp Ele tá fechado pra reforma Não pode ser O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da feira de ciências É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Roxul Plaza Nossa É como se ela quisesse te atingir É, deve ser isso Valeu, Genki De nada Aliás, tá na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Harlem Falou Ok Centro de ciências da Oscorp A Finn precisa saber o que vai acontecer se ela executar o plano Gente, eu vou fazer o seguinte E se ela não me ouvir Eu pego no fórum Se precisar, eu destruo E a gente continua mais no próximo vídeo Beleza? Se tiverem curtindo, por favor, eu peço que deixem seu like Se inscrevam aqui no canal Cliquem no sininho pra receber as notificações Caraca, no meio da neve Nevasca Tos caras dançando bem louco Aqui em cima da verana Será que existe isso mesmo? Sei lá Enfim, gente Deixa eu ver o que o Jameson vai falar Uma paita nevasca tá chegando Garantam seus suprimentos Meus ouvintes leais já tem bastante carne seca do Jameson Que dura mais que uma contaminação radioativa Enquanto isso Se vocês estão planejando levar seus parentes a Trinity Church Tenho más notícias Partes desse marco sagrado viraram escobros após a luta Envolvendo o Spider-Man e Tinkerer Felizmente, a Roxon conseguiu controlar a situação rápido O paradeiro das duas ameaças mascaradas é desconhecido Mas o que mais importa agora É que a Roxon se pontificou a bancar a restauração da Trinity Mesmo que o prejuízo causado não tenha sido culpa dela Esse é o tipo de ato altruísta Que precisamos nessa época do ano, meu povo A Roxon entrou na lista dos pãozinhos Dou três chances para adivinhar quem está na lista dos pãozinhos Começa com o Spider E termina com o Mel Tá bom Não tem muito como agradar o Jameson, né? Bom, gente, é isso A gente vai parar por aqui A gente vai continuar mais no próximo vídeo mesmo Beleza? Muito obrigado Valeu, falou, até mais Tchau, tchau, meus amigos Falou 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 Legenda por Sônia Ruberti